Bom, e aí então, gata? Chegou o dia, hein? Você vai conhecer essa pessoa de quem eu tanto quero que você conheça e quem eu falei tanto com você. Pois é, você me falou tanto que eu tô tão ansiosa pra saber quem é essa pessoa. Enfim, eu vou conhecer essa mulher ou essa pessoa ou esse homem, nem sei se é homem ou mulher, de quem você tanto fala. Sim, é hoje, daqui a pouco ela tá chegando aí. E sim, ela é mulher. Ai, meu Deus. Tá bom. Você quer mais um drink, Rises? Não, acho que agora não, obrigada. Ó, eu tinha pedido uma porçãozinha de filezinho com batatinho, mas depois a gente pede alguma outra coisa. Só esperar ela chegar, a gente vê mais alguma coisa pra comer. Não, pra mim tá ótimo, Vinícius, tranquilo. Bom, então, daqui a pouco ela tá chegando aí e eu espero que você realmente goste dela. Se for uma pessoa importante pra você, com certeza eu vou gostar, né? Ai, que bom, que bom. Papai! Filha! Papai! Oi, meu amor! Vem cá no colo do papai. E aí, meu anjo? Que saudade de você! Eu também, papai! Ai, minha bonequinha, eu tava com tanta saudade. Mas calma, calma, vem cá, vem cá. Senta aqui no colo do papai. É um dia especial hoje, porque eu quero muito que você conheça uma amiga do papai que o papai gosta muito. É a Isis. Isis, essa aqui é a Manu, minha filhinha, minha princesa. Oi, oi, Manu, tudo bem? Oi, quem é ela, papai? É uma amiga do papai. É, é uma criança. É, sim, ela é uma criança. Ela tem quatro anos. É, bom, e aí você... Mas quem te deixou aqui, Manu? A mamãe, a mamãe veio comigo, ela tá ali. A sua mãe tá ali? Oi, oi, Paula, vem cá. Oi, desculpa, gente, eu não queria incomodar vocês. Oi, que isso, Paula, tudo bem? Tudo bom. Oi, tudo bem? Prazer. Essa é a Isis, Paula. Oi, tudo bem? Muito prazer. Prazer é meu. Bom, eu vim só deixar a Manu, então, Vini. Eu já tô indo, tá? Tomar alguma coisa com a gente? Fica aí. Não, não, eu vim só deixar a Manu mesmo. Eu posso só dar uma palavrinha com você, Vini, rapidinho? Com licença, tá, Isis? É rapidinho, é um assunto sobre a Manu. Ah, sim, claro. Você pode vir aqui rapidinho, Vini? Posso? Ai, meu Deus, ele até caiu. Vini, me desculpa. É só pra me explicar. Eu, de maneira nenhuma, gostaria de ter estragado o seu encontro ou aparecer, assim, sem avisar. É porque, você sabe, tudo que diz respeito à Manu, eu fico um pouco tensa, um pouco receosa. E como você me disse que ia apresentar uma pessoa, que vocês estavam se conhecendo, você sabe, né? Futuramente ela pode ir pra casa dela, vai ser uma pessoa que vai conviver com ela. Então, eu só quis, assim, só pra dar uma... Ai, você sabe como é coração de mãe, né? Eu queria meio que conhecer, assim, só pra ficar um pouco mais tranquila. Claro, Paula, lógico, eu sei, eu entendo perfeitamente, você é uma mãe muito cuidadosa, muito zelosa. Mas me desculpa, assim, eu não quero te atrapalhar em nada, tá bom? Eu tô indo já, eu vou deixar a Manu. Ela vai ficar com você esse fim de semana, vai ficar na sua casa, então? Ou você quer que eu pegue ela mais tarde? Não, ela vai ficar comigo. Se não tiver problema pra você, ela fica lá em casa de hoje pra amanhã. Tá bom, tá bom, tudo bem. Tranquilo, então. Desculpa, tá, Vini? Mas, eu achei ela... Tem cara de boa pessoa. Sabe como é mãe, né? A gente fica aflita. Mas, tá bom. Tanto com você também, eu tenho confiança que você vai cuidar. Claro, claro, Paula, eu sei. Pode ficar tranquilo, tá? Que eu vou cuidar da melhor maneira, como eu sempre fiz. Tá bom. Então, tá, deixa eu ir. Desculpa, deixa eu ir lá me despedir da moça. Tchau, tchau, Paula. Oi, com licença. Oi. Mamãe, eu tô aqui conversando com a Isis. Eu achei esse nome dela bem bonito. É, bem bonito sim, filha. Ô, Isis, com licença. Me despedi, Isis. Eu vou deixar a Manu aí com o pai. E eu só vim deixar ela mesmo, tá bom? Tchau, foi um prazer te conhecer. Tchau. Prazer é meu. Tchau, tchau. Tchau, filha. Vem dar um beijo na mamãe. Tá, meu amor. Mamãe vai ficar com muita saudade. Mas amanhã à noite a gente se vê, tá bom? Tá bom, mamãe. O papai vai ficar com você. Vocês vão se divertir bastante, tá? Qualquer coisa, liga pra mamãe. Pra mamãe não ficar com muita saudade de você, viu? Tá bom, mamãe. Eu vou te ligar de vídeo de noite, tá bom? Tá bom, meu amor. Fica com Deus, meu anjo. Mamãe te ama. Vai com o papai, vai. Toma, vai com o papai, amor. Tchau, meu anjo. Tchau, Vini. Qualquer coisa, liga, tá? Tá bom, Paula. Pode ficar tranquila. Tchau. Tchau, mamãe. Tchau, meu amor. E aí, vamos sentar ali agora com a amiga do papai? Vamos, papai. Eu tava conversando com ela. Eu achei ela bem legal. Pronto. E aí, meu amor? Você vai querer comer... O papai pediu o filézinho com batata frita. Você quer alguma outra coisa? Ah, papai, eu queria tanto comer japonês. Tá bom, o papai pede pra você. Você gosta disso de japonês? Eu? Eu... Gosto. Eu gosto, sim. Nossa, eu tomei o... Me deu uma dor de cabeça repentina. Por quê? Nossa. Tava tudo tão bem. É. Não sei, me deu uma tontura, um mal-estarzinho. Mas pode pedir o japonês, sim. Claro, vamos pedir. Tá bom, eu vou pedir. Você come seu japonês e aí a gente vai lá pra casa. Nós três, tá bom? Ah, então, Vini. Vinícius, eu acho que eu não vou poder ir hoje. Por quê? Vamos lá pra casa. A gente assiste um filme, faz um programinha. Ah, não sei. Não sei, parece que eu não tô muito bem. Ah, vai, Isis. O papai tem cada filme legal, a gente assiste junto. É, um dia, outra hora eu vou, sim. Vamos pedir pro japonês que a menininha tá querendo comer. É, eu vou pedir pro garçom. Prontinho. Aqui que pediram uma barca de japonês. Hum, aqui mesmo. Muito obrigada. Vou colocar um pratinho pra essa garotinha, tá bom? Ah, muito obrigada, garçom. Por nada, precisando, é só chamar. Hum, que delícia, pai. Nossa, veio tudo que eu gosto. É, papai pediu do jeitinho que você gosta. Ai, eu tô meio sem saber o que falar por causa da dor de cabeça, sabe? Poxa, bom, tá. Outra hora a gente conversa sobre um determinado assunto, assim, em outro momento, né? Com relação, entendeu? Ah, sim. Não, mas eu já entendi tudo. Eu já entendi tudo. Tá, mas espero que isso não seja um problema pra vocês. Não, pra mim não. Com certeza não. Tá, mas então vamos lá pra casa? A gente come aqui, vamos lá pra casa todo mundo? Vamos, Manu. Chama a Isis pra ir lá pra casa do papai. Vai, Isis, lá é bem legal. A casa do meu pai é muito legal. É, que bom. Obrigada, viu, Manu? Mas hoje eu acho que eu não vou, não. Que eu não posso, mas outro dia eu vou. Poxa, Isis, tava tudo combinado da gente ir. É, mas só que agora eu lembrei de outras coisas. Hoje eu não vou poder. Aliás, meu telefone tocou, eu vou ter que passar lá na casa da tia Águida. Ela parece que não tá bem. Vocês me dão licença? Eu vou ter que ir mesmo. A tia Águida acabou de mandar uma mensagem que eu fiquei preocupada. Não, poxa, vamos comer, Isis, calma. Tá bom, eu vou só comer então e aí depois eu vou pra casa da tia Águida e vocês vão pra sua casa, tá bom? Ai, que pena que você não vai, Isis. Mas tá bom. Deixa eu comer, papai, que eu tô morrendo de fome. E então, assim foi o encontro onde Isis soube de surpresa que o Vinícius tem uma filha que se chama Manu. Manu, a filha de Vinícius usa um colete pra tratamento da escoliose. É uma menina adorável, tem quatro aninhos e é fruto de um relacionamento que Vinícius teve com Paula. Paula, oi, vamos focar na Paula. Paula é mãe da Manu e também uma pessoa muito amável, muito querida. O relacionamento deles não deu certo e eles partiram para uma guarda compartilhada, onde Paula e Vinícius cuidam com muito carinho de Manuela. Quer saber o que Isis achou de tudo isso? Não deixe de assistir a cena dos próximos capítulos. Será que Paula será um problema na vida de Isis? Será que Isis irá achar um problema o fato de Vinícius ter uma filha com uma outra mulher? Não sei, não sabemos o que irá acontecer. Se quer saber, assista as cenas do próximo capítulo. Até a próxima! Tchau, tchau!